Abençoa, Jesus querido, ricamente, todos que entrarem nesta casa, Senhor, que leve uma bênção poderosa para a casa. Abençoa, Jesus querido, continuamente neste culto, ajuda, Senhor, abençoa ricamente, estenda as suas mãos. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, a família dele, aonde estão Jesus, que estão aqui, Deus maravilhoso, abençoa todo o planeta do culto, tudo isso nós te pedimos, Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. Abençoa também, pastor, que vai pegar Jesus, no teu nome, amém. E na tripulação Ele vem sofrer Uma mão que te pode suster Solta o capo da mão Toma o tempo nas mãos E na perna confere em Jesus E então verás que mudança se faz Pois com Ele segundo será O que vou dar para brilhar sem paz Do deserto ao morto passou Se o meu poder Ele sempre terá Pois não muda e não vai acabar Solta o capo da mão Toma o tempo nas mãos E na perna confere em Jesus E então verás que mudança se faz Pois com Ele segundo será São que mudança se faz Você? Ele ouviu, eu te, me conselho em pipo a sãs. Fã-tua-não, porém, o teu fã-te-a. Sob-te-o, sob-te-a, sob-te-a, sob-te-a. E, Ser o God-to-lós e, se você for d' comfort? Fã-tua-não, porém, o teu fã-te-a. Fã-tua-não, porém, o teu fã-te-a. Fã-tua-não, porém, o teu fã-te-a. Pois com ele ser mundo será Aleluia! Mais de mim, quinto e nove 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 Perdeu a calma Não tenha medo E Deus descerá Porque bem cedo Jesus irá Porque te amaste Ó minha alma E te comobre Perdeu a calma Não tenha medo E Deus descerá Porque bem cedo Jesus irá E Deus descerá Glória a Deus Glória a Deus Por favor Seja segura Que pode fazer E Deus descerá E Deus descerá Seja segura A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus! Mulher de Deus adora Mulher de Deus é a hora 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 Mulher de Deus, Mulher de Deus, Deus te chamou pra ter cheia de um sangue. Mulher de Deus, Cans, 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 Mulher de Deus, Deus é contigo, Ele tá cheia de um poder, Ele pode dar pra vencer, não nasceu pra perder. Mulher de Deus, Cans, 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 Mulher de Deus, Deus é contigo, Ele tá cheia de um poder, Ele pode dar pra vencer, não nasceu pra perder. Mulher de Deus, Cans, 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 Mulher de Deus, Deus é contigo, Ele tá cheia de um poder, Ele tem que dar pra vencer, não nasceu pra disbelerаю. Mulher de Deus agora, Mulher de Deus é a hora Mulher de Deus é o vento, Mulher de Deus é o vento de nós Mulher de Deus agora, Mulher de Deus é a hora Mulher de Deus agora, Mulher de Deus é o vento de nós Transcrição e Legendas por Quintena Coencer e depois também vai estar morando com a igreja e uma gracinha que a senhora poderia também aproveitar a oportunidade de fazer agradecimento, tá bom? Graças a Deus na conversa e na comunidade desse trabalho, desse internamento nosso, aqui hoje nesse último dia, não é o último dia da festa, porque a vela a festa continua, né moço pra aqueles que estão firmes com o Senhor aqui fala na nossa festividade, santificai-nos né, de todo dia a dia de nós santificar nossas vidas primeiramente, porque eu quero ver aqui com os irmãos, o tema da nossa festividade, que foi escolhido em uma luta santificada que a vida é abençoada, é santificada mas aqui fala no segundo acrônico, a dois diz Elias disse ouve me hora em vida, santificai-nos agora, e santificai a casa com o Senhor Deus, de vossos pais retirai-nos do seu lado a humanidade graças a Deus que nós podemos santificar para ir a nossos lados né, para louvar o Senhor agradecer o Senhor por essa oportunidade a primeira dirigente está viajando a minha Marta aqui estou eu que eu ajudo ela aqui nesse trabalho pela misericórdia de Deus que ela pode orientar e que Deus abençoe lá no Maranhão que ela está no Maranhão bem longe ela volta logo a semana que vem e aqui ele ficou eu e nós aqui estamos muito abençoados o Senhor tem feito o presidente nesse trabalho eu agradeço a Deus agradeço a igreja que colaborou com nós as igrejas que vieram ser exaçadas com as irmãs aqui com o Senhor com a oração as irmãs aqui as mortas que nunca participou que Deus lhe arrecompensa para cada um nosso pastor amado com a sua esposa de Malva que está aqui no momento no rosto que Deus lhe abençoar a cada uma que ela entrou aqui essa noite que nós podemos sair daqui com nossos olhos né irmãos que eu tenho que pedir ao Senhor porque eu quero pedir um papismo com o Espírito Santo salvação de alma cura de infelizade irmãos para que o Senhor venha operar para que nós temos lugar para o Senhor operar em nossas vidas mas eu quero deixar aqui um versículo dizendo que é carônicas hoje que eu venho que eu estava lendo um agradecimento na minha vida e eu estava lendo esse versículo aqui e que ela estava a cada irmão cada um que se esforça de estar aqui e eu falo assim mas esforçai-vos e não desfaleceis as nossas mãos porque a nossa obra tem uma recompensa nós temos uma recompensa para a irmã ela não se nasceu que está pronta que não tem vida que a arma fecha e tenha cuidado que eles é lá pela casa do Senhor o Silvano todos que trabalham e todos os grupos eu agradeço a Deus por ter essa comunhão foi que o Senhor respondeu e os ignoraram para que via Jesus que a salvasse e os tivesse aqui graças a Deus eu agradeço a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus vamos fazer mais uma oração vai ser mais nova voz a Senhor vai estar fazendo as apretações dos irmãos glória a Deus vamos ter hoje a vontade para fazer essa oração e a liberação Deus também a bareça Amém. 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 Também tem um resíduo pelo pastor Alexandre ... ... e Amor Mãe... ... que não venhamفي. ... que as priças estão bem, muito bem... ...boneせm a piares. Ei, também tem um resíduo da báblia e esposa Cristiana. São comeab Cruz do Descrito Carbino, que estava com um ave... ...ONATA, que estava ali atrásmos. Muito bem. Certo morte. Tem mais um resíduo que nos visita nesta noite, que é o Marcos Roberto Rodríguez Pereira, que está o marco, ah, muito bem. Olha essa cena aqui, depois nós saímos para todos. Visítamos também o Maurício Enansi, Santa Roa, Sorocaba. Ah, estão ali em frente, muito bem. Também a casa, a Anaína e o João São Pedro, com a família da Ana Maria, que estão ali também, muito bem. Também nos visita a ele, Hermes e a Álvaro, que são as famílias da Ana Joel, que estão ali na frente, muito bem. Também já está no curso, a cantora Hebre e o de Tamar, que estão ali, por favor. Os irmãos de Minas Gerais estão alegres e felizes com a presença desse irmão nessa noite. Se isso é verdade, fica um amém, é forte para ele. Amém! Deus abençoe a todos. Nós temos aqui os améns da Ana. A um pedido a oração é a Ana Maria da Valente, a pedra das orações, por favor. Pois a Ana Maria vai passar em São Paulo, por exames médicos. Também, o mico, o mico ensaio de todos os jovens, por favor, não faltarem. No próximo mico, será o nosso culto missionário. E também, nós temos aniversário, nós temos festas também de aniversário. Quem está aniversário é a nossa irmã Hérnia Santos, que é a mãe do J.A. A igreja quer desejar para uma hérnia, uma feliz aniversário, bem-fleta e bênção de Deus. Se isso é verdade, eu amém. Amém! Deus abençoe. Eu quero perguntar, quem mais alguém, seu nome não veio até nós, ou se está nos visitando, está aqui nesta noite, dá um sinal para nós conhecermos. Tenha visto, mas, nós trouxemos graças a Deus. A igreja quer desejar para a galera, bem-vindo, em nome de Jesus, eu amém. Amém! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, enfim, só lembramos as nossas irmãs do Círculo de Ação. E amanhã, nós vamos estar com os aqui que eu fiz, com as irmãs, não é? Vou trazer uma palavra para as irmãs, e vai ter uma surpresa, e nós não vamos se agarrar muito. O dia é um dia, na mesma horário que as irmãs fazem ensaio. Então, eu conto com todos vocês, para que estejamos no Rio de Janeiro, às 19 horas. E na quinta-feira, nós temos um convite para atendermos o Largo da Vida das Flores, né? Para que estejamos no Rio de Janeiro, aqui, em nossa reflexão. Nós vamos estar saindo aqui, por volta de 18 horas e 40, assim, com todos os irmãos que têm carro, que é a minha cidade, para as irmãs, para, por favor, nos ajudem, né? E também, na sexta-feira, nós estamos com o plano, mudando situações, e mudando situações, pela oração. E, no outro domingo, nós teremos a escola, a vida pública, e a ceia, a santa ceia, vai ser no dia 29, em virtude de que, no próximo sábado, vocês terem um casamento até noite, não poderemos ter ceia. Então, a ceia é no dia 29, ou seja, no sábado próximo, agosto de 19 de fevereiro também, e, no próximo domingo, é o nosso culto missionário, os idosos que têm as suas ofertas na missão, poderão estar entregando na semana, nos cultos oficiais, e você também tem o seu dízimo, a sua oferta, não é porque a ceia é, esse mês, atrasou um pouquinho, que está deixado entregar a sua oferta, o seu dízimo. Então, traga e oferte ao Senhor, glória a todos os que estão no campo de barnaia, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quer saudar para o seu pai de Senhor, também? Amém! Oi, irmã, muito obrigado. Para estar aqui o presidente Malvete Raul, é do pecado, secretário, ministro da Perlém, e Santa Papa do Oeste. E a minha esposa, a senhora Jair, Jair, e o filho, ele é o meu bravo, que é quem está. A igreja está feliz com a vida dessa família, que tem uma adoração conosco, seja que a verdade é nossa, e a nossa família de morrer. Amém! Deus abençoe. A paz e a senhora, irmãos, amém? Amém! A senhora está muito bonita, não está muito bonita, e ela está muito bonita, não está ligando a nossa ideia para nós, viu? Quero agradecer pelo convite, quero agradecer por estar aqui, somente com a indústria, para adorar e agradecer aquele que eu queria. Porque o nosso Deus é tão bonito, né? Porque não importa se seja no barco, não importa se seja na panança. Então, eu gostaria do nosso Deus, pela noite, Fiela. Amém! 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 Que o inferno nada pode mudar Que o inferno pode tentar e nunca vai conseguir É o amor de Deus pela igreja E o que ele chama aí para dar o coração e tudo o que é O nosso Deus deixa atrapalhar Tudo aí que é só o lugar de paz Mas eles estão olhando para ir para a igreja Vamos fazer esse milhão Vai até o fim Dê-nos e seus olhos A sonha não é maior a pena Puxa Só eu não sei, 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 eu não sei Seu amor Dividi um dia e desce o povo conheceu Seu primeiro A minha história linda que Deus escreveu Para sua vida Para sua vida Se me sente uma pena Seu amor está grande em paz Porém escondia Mas o seu amor está grande em paz Mas o amor está grande em paz Mas o amor está grande em paz E insistiu O meu bem e o maluco Mas quem sabe quando você vale É uma vida doce, sabe o que é? Um dia você me fala Das gravações que me trocou Entre os casais Uma queda livre É o seu coração Um dia mantido O meu bem e o matrião No lágrio e na dor Deus não perca o homem e o feio Você tem o valor Mas aí, meu senhor Eu não sei se o meu lar Eu não sei se o meu lar Mas você tem o valor Esquecendo o desprezado Daí que machucado Mas você tem o valor Nesse outro lado Mas a noite é ter que ficar E o seu brilhador Ele chamar os dois E o seu brilhador A vontade do seu brilhador Deva, o meu irmão E o seu brilhador Que tremenda do seu brilhador Então o seu brilhador Deixa eu rever Pois você é uma preciosidade E aempada por Deus Amém. 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 É como é a forma de encarar a Deus que está na parte da terra. Porque talvez ele não sabe o meu destino e quem gosta assim ele não vai valer a pena. Olha a vergonha que está em nosso medo. É intermitente dizer que nós temos que Jesus aceita se Deus como é que Deus se converta. Porque você não vai subir na barra que passou fogo. Pega a minha vida de Deus que não é meu caro prostituto. Pega a minha vida de Deus que não é meu caro prostituto. Tem que ter uma vida de Deus que não é meu caro prostituto. Se a minha mulher é minha mãe. Estudei me gastando alguns minutinhos aqui. Porque até colocaram o negócio ao ponto. Depois que o meu filho era para não ter uma menina que por aí não teve vida. Porque descobri a minha gravidez. E vem aquela sensação. O que vai ser? Você não quer ele. Você aceita. E na outração descobri que a minha filha não é devida. E a minha vez eu disse que eu mentira, criança. E eu dizia não. E semana por semana eu dizia, tira, criança. Eu dizia não. E semana por semana eu dizia, tira. Eu dizia, não é porque, porque eu sou evangélica. E não vou conseguir viver com o peso em minha consciência. E devido o começo do processo de aula, ele disse assim, ei. Somente que é glória. As lágrimas caíam, mas eu não vou subir. E ele disse que eu não posso, não, porque eu não consigo. A criança me desmijou, quando a sua idade já havia morrido. A prova, meu Deus, eu estou colocando a mexida, me deu certo. Sabe por quê, meu querido? Porque foi registrado lá no império, não foi para me mudar. E naquele que eu existia, vai ser que você ia me mudar. E aí, quando eu vi, a senhora não tem nada, ela disse pra mim. Você não está o melhor, você tem um saco na barriga. Você não tem nada na barriga, assim, se deram. E semana por semana, ela começou a ser altera e disse. A equipe dele tinha comprovado, não, não, dividi, que eu sou venerai. Os japonês não provam que você não tem nada na barriga. Você pode assinar o império. E a lixa de minhão, após os filhos, fez me entender a responsabilidade de todas as mãos dela. Eu assinei o termo. Fui para a minha casa, caiu o puto e meu nome é cintia. Eu disse para as minhas amigas, como é a minha luta? As foltadas dos dentes queridos, vocês me pegam a fome. Eu estou toda a vida de cinco meses de gravidez. As lágrimas caíram de um coração ativa e um liquidificador. Mas toda a alma, toda a glória, seja cada uma, o Senhor. E eu disse para as minhas amigas, como é a minha luta, mamãe, que é ter um filho. E aí, internei. Passei cesariana sem filho. Peguei para eu ver a minha filha com essa mão, com essas mãos achatadas. Com boas bocadinhas de olhos, nariz, a boca. A tua cabeça como dois filhos, a olhar no espelho. Os seus costelos viam, a olho louco que não cresceu carne. Os seus cérebros estavam lá do corpo. Onde o lindo e o lindo e o lindo estava coletivo. Porém, não era uma criança, não tinha nada em meu peito. Passei o meu amor, adorando e exaltando o nome do Senhor. E ali, meu leite, já tinha passado cesariana. As legras saíram, o avô de sobrinha. De repente, sim, alguém está querendo dizer, Deus, por quê? Meu avô não é para onde? Para se aparecer. O meu amor é para ti, Jesus. Faz a mal e o avô do peitinho. Quem é o que é na capa? Porque a gente não é boncinha, não. Mas eu tenho vontade do mestre. O mestre só colocou esse grande deserto. Mas, ei, queimou para ele. Ali, você ainda não apareceu e disse, vale a pena a dor da vida de cima? Ele te deu o monstro. Vale a pena continuar, né? Porque ele não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. De repente, meu sonho, eu te levantava na mão da faculdade, no grande orçom. Eu acordei com a minha mente muito pesada, a minha mente muito pesada, a minha mente muito pesada e me derrubada. E eu disse, olha, o que é Satanás? Eu não sou, eu não choro. Eu não chego aos peixes, Jô. Mas bendito que não pode, eu não, meu Senhor, que tirou. Porque se ele quiser, eu também quero, não, por ele é para ti. Sabe qual é o problema da igreja? Ela está olhando para os pecadores, que eles estão em igreja e estão esquecendo de olhar para a santidade do Mestre. Ele te domina, assim, para o Senhor, eu vou te voltar. Pode ser um gimeão nesta noite, porque te gostou, pode ser abraços, que voltem. Número 11, pode voltar. Eu não tenho um problema, 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 eu não tenho um problema. Eu não tenho um problema, 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 eu não tenho um problema Os papais e o negócio E o campeão O pai Chama o povo O chileão Eu vou marcar Uma história Te darei O encamento Pois somente como é seu Eu te darei Igual E eu te juro Quero te dar E eu te aposto Para o que deixar Alguém Aparece o mente Quando o meu sol Preparamos Para o meu pai Olhamos o Deus Que Deus resolve Antes de frente E o Senhor Diz que a gente verão Ainda tem o mundo Não, não tá cheio De lá Não, não, não Não, não, não Não, não Eu te amo E eu te amo Se você não Eu te amo Não, não Eu te amo Não, não Eu te amo Até o meu sol O mundo O povo E o céu Os papais Os papais Quando eu virei entrar, se darei o vosso amor de Deus E não responda, um, dois, voltar ao fim Porém há momentos que Deus quer se divertir E o Senhor diz que há de verdade, ainda tem um, dois, voltar ao fim E se o Senhor está chegando, vai ser o vosso amor de Deus Que o Senhor nos dê o vosso amor de Deus Porém há de ser que para aquele que eu quiser Ele será contigo, ele se continuar Porém há de ser que para aquele que eu quiser Vem se não está contigo, vem se brilhar E não é frisca e pra frente É o que importa E se é um morrer no esquecer da água E de longe começou a entender E eu vi os segredos de Deus Na coma de boa barba ia perder Pois que o vaciado é por não E não é frisca e louca Este serifia Olhe a chance e perdeu a tensão Este mundo há de cura tudo E os segredos de enxergar Naquele momento da festa de Deus E eu escondimento e queijo Deus, oh, mentira, vento Mas desejamos como o cinto Descettos contra a vida Descettos, amor Nós queremos um amor Descettos, tu que é Descettos, por achar Descettos, beca, ver Descettos, amor Porque Deus, quando é, para quebrar É tênis, com antes, é tênis, com antes Quando é quebrar o dano, a vitória é consiga Não acredite o pé, o cara é o que vai se mudar E volta, e volta, e volta, e volta, e volta E volta, e volta, e volta, e volta E volta, e volta, e volta, e volta, e volta 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 E volta, e volta, e volta E volta, e volta, e volta E volta, e volta E volta, e volta Venceu no seu bem, venceu no seu bebê Venceu no coração, venceu no cérebro Venceu no maldóis Se o pintário conheceu, não queri Eu julgamos, venceu no nosso peito Venceu no nosso peito Venceu no seu peito Venceu no seu bebê Se o meu querido vai ser um cérebro E se você não lhe vai treinar Venceu no seu coração Venceu no seu bachim Venceu no seu bachim Não é muito Venceu no seu bachim Venceu no seu bachim Venceu no meu boi Venceu no meu boi Venceu no meu boi Venceu no meu boi A CIDADE NO BRASIL 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 Me ajuda, meu Deus! Corre! Filha minha, estou entendendo agora mesmo que o anjo vai te proteger. Enquanto eu vertendo a perdão, olhe mais, leia a minha palavra. Jesus, e quando o inimigo vier te afrontar, estarás de perto, e eu nunca te abandonarei. Senhor! Muito obrigado, Pai! Por que me perdoar, Senhor? Por que você demanece a oportunidade? Muito obrigado, Pai, por me ajudar, por me dar força, Senhor, para enfrentar tudo isso. Agora eu preciso ser protegido forte. Sai! Senhor! 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 A Banda vai sair, busca o Senhor, porque o meu mundo está montando. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar na casa do Senhor. Estão de ficar agora, estão de ficar agora, estão de ficar agora. Amém. Amém. Santidade. 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 Vemos cantar. Santidade. O glória de Amém. 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 Pastor e vereador Luiz Santos. Deus é o de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor e vereador. Que a função maior é ser pastor. Amém. A honra maior é ser pastor. Amém. 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 e agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe e te abençoe, te abençoe já Deus te abençoe pelo convite é uma honra de aceitar que ele é minha amiga Júlio, seu esposo hoje minha mãe também me acompanha e sou feliz por isso, porque Deus é fiel e sabe que ele só vai ser nossa mãe e nosso pai e meu esposo também, bênção do Senhor o peito desta noite é um santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, olha para uma bonita que está do teu lado e diga para ela sinta e santa, sinta e santa pode tocar para ele porque o Senhor é santo o Senhor é santo e ele está aqui nesta noite, mas foi o Senhor por você, abre o seu coração para o que ele quer falar contigo amém? Aleluia Jesus Jesus não esquece de poder não esquece de poder Ele é santo e não esquece de poder não nasceu, não foi enviado Ele é o Verbo que se tornou carne Ele é o Criador do Universo Ele é o Verbo que se tornou carne Seu nome é Jesus De Nazareno é o Verbo que se tornou No princípio era o Verbo e o Verbo era Porém o Verbo se descarrega o nome que o Senhor Se o Senhor tem o ar e o ar e o ar e o ar Atalho ao pecado, nomeia Jesus Forteiro ao Papagô, o Verbo que se quebra Amarcar a tua dica Correio do mar Deus te fez o balão, só o ar e o ar e o ar Porém o Senhor se ligado Mas Ele ressuscitou O Senhor se ligou Está sentado, só no chão E o ar o ar e o ar e o ar e o ar e o ar Cuidado no inimigo Que Goi magical Alemação Right Um اي Amém. 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 Você precisa de fé. Você precisa de fé. Levanta a sua cabeça nessa noite. Tocinha. Vai no seu coração, querido Deus. Tocinha dentro do Senhor. Ele está contemplando a tua vida. Ele está contemplando a tua diáloga. Filha do Senhor. A partir de hoje, tu pode ser feliz. Aleluia. Amanheçou. E tudo está do mesmo jeito. E ficou. Ficou. Fugiu. Amanheceu. Sim. E nada para o céu. Mudou. Mudou. O dia fez. O dia vai. A noite cheia. A noite vai. Eu e você. Ele está. Chorando o mundo. Eu sei. Sobre a luz. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Amém. Chorando o mundo. Sobre a gente. E eu e você. 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 Esses a noite. São animais Só precisa E não ter pé O amor não se contar Só precisa ter pé Vai te visitar Só precisa ter pé Vai te curar Só precisa ter pé Ele vem aqui E com você vai falar Vai te perguntar Ele também vai saudar Ele vem aqui É com você Eu adoro 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 Você adoro Ele me adoro Ele me adoro Só precisa ter pé Veja dois dias Nunca vou voltar Aparar as orações Aparar os direitos Apoie-se E doeste Apoie-se do jeito Ele ficou Ele ficou A noite as veias E na nossa Mudou O dia vem O dia vem Quando chega onde A tua vida se levanta O seu coração O meu pai de Jesus Chorando E assim Sofrer E você Está Chorando Mais Deus Vai lutar Sua história Sua história Vai lutar Por aqui Não vai dizer Vai morrer Essa é a sua anima Só o que fica Você não vai Vai lutar Só precisa rever Vai lutar Só precisa rever Vai lutar Ele vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai lutar Sua esperança, não te lança Mas Deus vai morrer Nessa planta, só precisa Você não quer que te curar, só precisa de um pé O reino que eu parto, só precisa de um pé Vai te curar, só precisa de um pé Mas não éication com Deus Você não quer que te curar, só precisa de um pé Você não quer que te curar, só precisa de um pé Vai aqui uma cedyta, mas não é Amém. 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 Kolbeiro que está amando com o Senhor Jesus. Amém. 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 O convite do pastor Salinas, que nos conheceu somente, unirá, unirá, mas o Espírito existe um pequeno poder aceitá-los. Sou nascido e guiado no meio do símbolo e dação. Aleluia! Apoio! Então, o convite do outro lado é a canta. E desce. Vai lá. Vai lá. E como é que eu falo, seguramente, do FED, com esse novo acompanhamento da cintura da manhã dos beijos, eu fiquei com medo de uma hora complicado, então eu tenho que casar. Eu tenho que começar um novo acompanhamento no domingo passado. E o Senhor, da prefeita bondade, misericórdia, tudo agradeceu na alma espiritual e na passageira e na pesquisa. Eu não conheço ninguém, nem sabia quem salva a sua saída, estava no telefone, mas com todos os conhecimentos arde. Tivemos quatro na Europa, estive bem na África, e a noite chegou, foi hoje em casa. E eu não tinha apercebido, nem li o tema. Eu vi que é verdade. Aí, isso foi uma loucura por semana. Tive sempre um tempo, que é uma filha de ação que eu tenho em casa, e me trocava. Eu não tinha medo de um problema. E como você vê, eu fiquei muito ocupado pelo nosso terceiro. E como eu sou obediente ao nosso Deus, que Deus não deixe nada para trás da Aleluia, eu não compreendi que vocês conhecem. Porque vivemos dias amados, difíceis, dias preocupantes na face da terra. E uma coisa que eu aprendi com as canções, é respeitar a noiva do meu Deus. Amém. 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 Chora, a noite não se alegra, a noite não é até o dia a dia que eu amava os caras. Estou olhando ela. Pique lá para o 22 da Cândida, sobre a 5, 15, 15, 15. Ele disse, ouve, me ouvir, santificai-nos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus e vossos pais. É diário, do santuário, a indústria. Amados, observando o contexto dos capítulos anteriores, Observei-me, havia hongos, altos e baixos. Amados, três, escolhidos por pais, por Deus, Homos se exaltar, Homos sair do propósito de Deus na papel dos bandeiras, Para adorarem a outros deuses, Mas Deus, como é Deus Santo, Deus não deixa-se escarnecer, Quando eles chamam o pobre, Passa o pobre a ser santo. Amados, E quando, Observando o contexto dos capítulos atrás, Observei-me várias vezes, Observei-me várias vezes, E também, E também, Observei-me, Reinar-nos, De pai para filho, De filho para vó, Para neto, Sucessivamente. E observando, Esse contexto, O Senhor me dera uma palavra, Que tipo de herança, Nós, Estamos, Quartando, Na qual, Recebemos, Daqueles, Que nos ensinaram, A verdade. Herança maldita, Ou herança bendita? É a nossa missão de idade, Mas a nossa imunista. Somos um povo separado, E quer dizer, Santificados, É separados. Separados. E observando, Esse contexto, O povo de Israel, E o povo de Israel, Conheciam, Plenamente, Quem era Deus? Conheciam, Com o texto histórico, Quem era Deus? Sabiam, Do poder índice de Deus? Do milagre, Do poder índice de Egito, Para o intermédio, Do cérebro, Moisés. Mas, O ser humano, É fácil, De se esquecer, Daquilo, Que Deus faz, Para comer, Na vida. A nossa mente, Ela é, Fácil, E esquecer, Aquilo, Daquilo, Em nossas vidas, De onde, Deus, De bom, Hoje, Nós, Estamos, E onde, Hoje. Porque, O rei, Mandou, A, Os, Levitas, Sanctiões, E, 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 Re SarCanada, Re adventuradas, Eh, E, 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 Esse Deus que eu conheço, que eu aprendi, o Deus que eu sinto é o Deus Santo, o Deus que eu sinto é que é a santidade, o Deus que nós servimos é que nós nos separamos de tudo o que é em mundo, neste mundo. O Deus que nós servimos e adoramos e que o sentido que ele hoje, nesta noite, é o Deus que é muito mais aquele que é o verdadeiro amador, que é o meu Pai, Espírito e Amor, e é verdade. É o que nasce o animal, é sério. É o que é bom, eu é louvo e desce. É o que é isso? Ouve-me, olha a vida! Ouve-me, olha a vida! Se é uma ouvia, ele não está movido. Ouve-me, pede atenção, observe, olha e fique atento. ouve o que nós devemos santificados agora a hora que está para ele não é agora é agora Jesus é o Mark é o mesmo e tem o desejo santificar é tem o que nós temos de povo geloso precisar de boas obras é tem o que na luz separar daquilo queimunha, é ter que usar os preparados do corpo, ao espírito, para que o noivo venha buscar a tua doida, quebra-se doido, quebra-se doido, quebra-se doido, quebra-se doido, quebra-se doido. Eu vou te chamar um homem de ser noiva, se você é noiva, baca-chouro de nossa, o tempo de você, e é agora, é agora, é hoje, o tempo é hoje, porque o homem não nos pertence, não me pertence, o tempo é o tempo ao céu, pertence a Deus, e Deus é que é de nós, neste dia, santificação e separação de ti. Mas, amados, eu amo na minha mente, a perguntar-me mesmo, o Deus se exigiu do bom? O Deus de Isaac, que acaba, não mudou? O Deus que ocila, que serve, não mudou? Quem muda? Somos nós, seres humanos. Sabe o que nós mudamos? E você sabe o que os reis, na época mudaram as olhinhas de conduta, abanulhar, abanulhar e dar bom pneu, porque ele sabe o que está tudo de Deus, e faz o que está tudo de Deus que nós estamos, a palavra é dominado, e começamos a parar para a raiz, a falares, a ter os estranhos, na qual Deus não se agrava. E nesta noite, Deus nos convive, amém, você é uma igreja, a começar, a observar o que eu estou a todos, a tua lei, a tua palavra, na roupa ensinada, nos antigos papais, a nossa vida. E o pastor, também, muito antigo. Deus, não é, precisa, de bem, não há cronologia, para Deus. Deus, um dia como o meu ano, e o meu ano como o diabo. Eu te pergunto, como está o teu Deus? Os reis, eles pensaram, os tratudos, a doação, a separação, a santificação, a doação ao Deus dos céus, porque eles estavam engajados no seu poderio, porque eles sentiam já deles. Porque o seu ano, quando você conhece, é tão caro para ele. Ele se sente, já, agora, supondo, de culto, eu estou aqui, e estão fazendo o jeito que eu quero. Agora, teve um rei, uma coisa tão séria, teve um rei, se você ver o capítulo dela, teve um rei, que ele não deixou os sacerdotes fazerem o sacrifício. E dizem isso. Ele teve outra linha, falei, pai, aqui que vai sacrificar, só eu. E, bom, o nome de Deus te viu isso. Deus chamou ele, para irá ele amar o sacerdote. Deus chamou ele, para irá ele amar o sacerdote. o sacerdote, 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 você não entra, você é rei, aqui é santo dos santos. Aqui também está santo. Certificado. Tem que entender aqui aquela posição. Você vai para a vida aqui. Ele vai para a vida. O sacerdote vai matar. Desivar todos os seus irmãos Eu souber Souberto Peraí, vou mandar matar tudo Eu não me arrei, eu souber Quando eu passar a escola do Valpar Bá Mata tudo Porque alguém saiu aqui Mas Deus não se deixe Escavanecer O capítulo de Deus Justiça, um subívio Você vai observar Que Deus Traga a glória da terra Quando ele Natação e não é fonte Separa É que é cheiro do Valpar Bá É milagre, estatuto de Deus E quando o O discípulo diz Santificai-vos Agora Semparai-vos Agora Eu me preocupei Pastor O que a lua Ele está passando Amado com eles Com a turbulência Para o espiritual O que ele não põe Para a jota E esse vestido Vem do coração de Deus Para a igreja Olha Olha só Deus Vamos passando Amorado A primeira visita tinha Respondeu o filho do Língua E chorava De quatro e dez Para a primeira E cantou-se Cristo Quando vai Amorado É milagre, estatuto de Deus E a primeira visita tinha E a primeira visita tinha E a primeira visita tinha O que ele não põe E 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 o que ele não põe na costa da terra devem me dar a séria se você é o verdadeiro do amor se você for escolhido o sacerdote de Deus nessa terra é bom você começar o plano da santificação é um dia submarie é tempo de nós amar a igreja então vamos dar a separação e eu vou dar a séria e eu vou dar a séria e eu vou dar a séria vergonha é isso aí sem Se eu não me falo, se eu não me falo, eu vou, eu vou, eu vou ir, santificai a casa do senhor, se eu observar uma construção com a casa, primeiro passo assim na mão do engenheiro, vai para a planta, o arcoio, e planeja a planta, caiba para todos, precisa de uma estrutura bem forte, para que não seca quando tocar lá, e ocupar o seu barco. Há um cinto de casa, a saudável, aquela pérdida, para dar o que estava acessado na rocha. Há um cinto de casa, e uma mulher em que você fala, para como a minha tempestade vai ser forte a tua vida, você está fortificado na graça de minha Cristo Jesus. E essa casa precisava ter essa dificuldade, porque ela estava com a milícia, precisava escutar algo nessa casa. Eu te digo, nós somos templo e morado no Espírito Santo de Deus. Isto é que o Espírito Santo está em vós. É uma pergunta. Isto é que o Espírito Santo está em vós. Se somos templo e morado no Espírito Santo de Deus, Se temos a graça misericórdia e a bondade de Deus, de nos apreciar com o seu favor e merecido em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus que nos torna o amor, que liberta, que convence Ele, amados irmãos, porque é dentro de nós, nós estamos começando a criar tudo aquilo novo, que desagrada a Deus em nossas vidas. Santificai, rapaz, o Senhor Deus em nossas paz. Em Tiago Santuário, eu não agradeço. O que me chama de missão é Deus em nossas paz. Quando fala de Deus em nossos pais, aí vem o contexto histórico. Cada um de vós aqui tem uma história. Cada um de vós tem uma história. O pai, o amante que te criou, que te deu ídolo, que te deu caráter, que te ensinou preceitos e conceitos humanos na tua vida. E quando vem o rei falando de Deus em nossos pais, ele foi ensinado a santificar a casa do Senhor. Aleluia! O meu pai me ensinou que não posso viver absolutamente. O meu pai me ensinou que a casa do Senhor é templo e guardada no Espírito de Deus. O meu pai, a minha mãe me ensinou, eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe que eu tenho que ter uma linha, uma conduta espiritual dá-se estímulo do Deus batalhão círculo todos estados mas você não precisa ensinar você está caminhando a ser ensinado nesta noite se você é aquela assuniada templorada no Espírito de Deus santifica a casa desta noite santifica a tua casa hoje a tua casa não pode haver brancos brechas a tua casa tem que ter renúncia 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 Aleluia! Muitas coisas... O homem dizia que o homem dizia... Ele viu... Muitas coisas... Ela lembra da casa do Senhor... E achou aquilo... Uma coisa ao reto... Agora eu não aprendi desse jeito... Não é nada... As irmãs que estão aqui... Eu não falo... Os pastores... Vou aprender a respeitar os pastores... Porque cada filho... Cabelo branco é uma história de vida... Aleluia! Aleluia! A separar do queimundo... Daquilo que desagrada a Deus... E que agrada o mundo... Que somos filhos da luz... Temos que andar em nome da luz de vida... Temos que andar em nome da luz de vida... Mas eu não me lembro... Você me viste... Temos que andar em nome da igreja... Temos que andar em nome da pastor... E eu moro... Eu pego o que fiz lá... Eu pego o que fiz lá... Eu não vou fazer essas malas... Escolha! Sabe que eu sou! Pode ver o que eu existia... Se você chegar para a alma! Pelos frutos... Isso! Pera a Deus! Porque muitos quer se aparecer e ele pensa... Aí ok! Deu a próxima! Deus tem que você... Somente se sentar... e observando o contexto o que nossos pais tanto dia a dia fizeram que era malvado o Senhor e deixaram e desviaram o outro protagonista do Senhor e lhe voltaram as portas também prestaram a forma do alguém e apagaram as lâmpadas e não queimaram o censo nem aparecendo no caso que foi para o alguém o que ele faz história e observa você aprendeu algo continue com aquilo que você aprendeu não desvie por conversas ou fábulas humanas mas observe o que Deus está tudo e o que Deus faz a tua vida sabe o que acontece hoje em dia? quando pegamos a palavra constipada traduzida atualizada na direção do Espírito muitos não gostam mas a palavra é espada tanto aqui como aí e você tem que aprender a ouvir e guardar esta palavra no tempo e quando você guarda você lembra? mas quando você não guarda você não lembra? você deixa de lado você não quer saber orar de jejuar de conchadar na escola comunical na escola no ensino não não quer saber mas Deus esta noite tem que você ser padre santifique se santifique santificado os homens de ordem irmãos se somos igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se eu sou noiva e você é noiva você acha que o moivo vai esperar a noiva ao altar da igreja com um vestido roxo com um vestido garbento com um vestido cada um tipo de uma cor não noiva e maculada cura sem maculada limpa o Senhor me dá uma revelação que eu não olha com um vestido garbento essa noite eu vejo tanto essa noite ela vejo tanto e vestes brancas com uma cor eu te pergunto nesta noite a minha igreja como está as tuas vestes de alma não me responda fique entre você e Deus como está as vossas vestes mas eu não hoje nós estamos num mundo na qual a mídia falada vista ouvida está permeando o nosso lado eu sempre digo um apoio da nossa irmã que for pra mim empregar que eu tiver culto na minha casa e não me empregar porque o primeiro culto não começa na igreja o culto começa na sua casa está vendo o culto na tua casa como o filho do escoso está vendo o culto lá como está está vendo a concordância está vendo a oração está vendo o avô está vendo a sua responsabilidade está vendo a comunhão no culto ou está vendo o chão família instituição regida de necessidade do Deus o senhor me leva nesta noite o pastor e tem família aqui que precisa voltar ao primeiro ao pastor e hoje o senhor convida a santificar com o cego que expôs e os seus filhos tinha 25 anos deitado quando o pessoal regalou em Réu e 25 mil anos em Jerusalém e fez que arrega a voz do senhor conforme tudo quanto que ele é da Bí seu pai eu te pergunto não é uma palavra para você do lado ou do lugar mas uma palavra de consenso é só dentro dentro dos vales desta noite onde está dentro da tua casa santificai a casa do senhor a tua família está cercada do senhor a tua família está cercada do senhor a nossa casa está sendo chamada casa de artão casa de santificação os teus vizinhos estão vendo o dom do seu governo o dom da tua vida no teu trabalho na tua faculdade aonde se passa alguém que vem te aponta a liberação do homem de Deus a liberação da mulher de Deus a liberação da mulher de Deus como está na que me der assustada a mulher de Deus a mulher de Deus convido da praia do homem de Jesus amelônia só que as famílias são da jovem famílias que decidam uma restauração de Deus esta noite vem aqui na tua família seja maravilhosa no nome de Jesus saia da cama Deus que é para dar um bom da tua família e você é estrutura do mundo do lar espiritual vem aqui em nome de Jesus hoje Deus que é para dar uma arma de família Deus fala com barulhos Deus fala com senhores humanos Deus fala com vidas que decidam seu lugar vem aqui na frente Senhor para os outros Deus que é para a tua família aleluia 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 santificai hoje aleluia eu te pergunto eu te pergunto mais uma vez como está o mal entre a tua família dentro do preso do lar como está vendo na frente Jesus quer para a tua vida e a tua família amém e você que ainda não aceitou Jesus eu te pergunto eu te pergunto mas esta noite fala assim para a tua família porque Jesus ele é do sangue do teu filho que é santificado a tua vida está fazendo não é o sangue a tua família não é o sangue não é o sangue ela está vestido verde se você estiver não é o sangue não é você está sentado se vocês Amém. A palavra dEle é Ele que muda, a última palavra é Deus que dá. Olha o que mais a dEle. Deus aEle continua sendo o mesmo homem, hoje e eternamente. Passado, presente e sinto. Até a dEle, a Ana fecha os olhos. Fecha os olhos. Alive e faça a honra criticar sobre a tua vida destas olhos. Passa uma frase aí de você. O Senhor fala assim. Só de ficar agora. E só de ficar é a causa do Senhor. Quantas causas precisa ser adquirida? Quantas causas precisa de mudança? E a mudança é hoje. Fecha os teus olhos e nega a tua mão direita para o céu. Fecha os teus olhos. Deus a poder lhe abençoar aqui nesse cinco de oração. E o que eu pergunto aqui Vem vocês ficaram olhando a dança E o Senhor está fazendo milagre Na vida de Deus A glória 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 de Deus Amém. 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 Quem é esse o meu irmão, a cirurgia é o meu irmão e eu coloquei esse mundo a férias e a lua. Muito à sua cabeça. Muito à sua cabeça, órgão. Muito à sua cabeça, e não me coração. Faz o seu nome. Faz o seu nome. É a minha mulher. Deus de Andaluz, Deus de Amaral, Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de nossos pais, Senhor dos Exércitos, Deus de Amaral, 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 Deus Fomilha! 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 Para glória do mundo, se rodar em mim, 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 presidente do público eu quero agradecer o presidente do original, a sua esposa do Daniel também, a sua irmã da Cristina a sua esposa a sua irmã do chão a família o presidente do Parque o presidente do sonho e nós aqui se tiver a reforço nesses três dias o plano de Deus que convença a vida do caro as irmãs do seu coração amanhã estaremos aqui gostei de que todas as irmãs que tivessem, não faltasse um vocês devem ter uma grande surpresa no nome do Senhor o nome dessa gente o pastor Luiz gostaria que se tivesse a sua oração pedindo a Deus que nos leve em paz para os nossos pais e até amanhã se o senhor for voltar hybrid a sua vida e? O que que é o que é a sua oração e a sua oração a sua oração a sua oração Aleluia! Aleluia! Minha vó, de apagada, é uma obra leite do feminino, um cérebro paralítico. Sem poder agradar, não deve ser terrível, não. Eu não sei o que é mesmo, não. Minha vó arrumou um empilhador sem as folhadas. Glória a Deus! Toda a quinta filha era assim, entendeu? Quem gostava, protestava, tinha raiva. Mas aquelas irmãs sabiam amar. E elas continuavam adorando, já que Deus foi fazendo o meu marido. Graças a Deus! E o resultado daquele trabalho é que hoje eu estou aqui. Eu também quero agradecer as orações que vocês fazem para todos nós. Especial por mim e minha família, por causa da minha esposa, por causa da minha esposa, por causa da minha esposa. Do primeiro estado da família, todas com o ministério. E agradecer pelas orações que vocês vão ter ouvido. Olhamos, meus queridos. Glória a Deus! Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Por esses momentos especiais que eu ensino a Deus. E aqui estamos para te adorar a beleza da tua santidade. Senhor, Senhor, todos os meus amados, para as igrejas, a mexer na casa, Senhor. Podemos aprender a medir. Senhor, todos os meus adoradores, meus amigos, meus filhos, que eu ensino a Deus. Apesar a Deus. Senhor, amado, pode este maravilhoso circo de oração, que é a parte desta casa. Nesta cidade, neste país. E continuem a abençoar cada um das tuas filhas e as tuas filhas. Abençoem o Senhor amado, guardando os seus familiares, guardando as tuas filhas. E continuem a ser, Senhor amado, cada vez mais como roças nas tuas mãos. Exalando o suave do peito com Deus, Senhor. Para aqueles, ó Deus, amados, que venham a ser. Nós pedimos, Senhor, amado, que a gente fez a tua espada, o meu Deus já. Podemos fazer milagres na vida daqueles que têm problemas de liberdade. Senhor, tu viste uma serva que, Senhor, amado, que a gente fez. Livros da sua família que estão enfrentando problemas. Nós cremos no meio de marcas. Nós cremos no Deus que cura. Aço ao pé, Senhor, amado, que a alegria, quando precisa, Abençoa os teus filhos que vieram até aqui, lugares estranhos. Que, igual que em paz, que continuem abençoados e serem retribensados. Eu te vou abençoar a tua igreja. Dando-lhe coração e preparado para o encontro contigo. Lega-nos em paz nos nossos lugares. Guarda-nos abençoados a sombra das tuas asas. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Protegidos e guardados pelo teu poder soberano, meu Pai. Com todo o amor do teu filho, te mandamos e agradecemos-nos. Amém. Amém. Estenda-se para nós. Que a grava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, O grande e sublime amor de Deus, E a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo, Seja como toda a sua igreja e a igreja que ama, Jesus diz... Amém. Se Deus é por nós, Ele será por nós. Amém. 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 Amém.